Solta avião que eu tô na área! O meu lençol, o tempo aqui não passa sem você, não custe o que custar, te espero, quando te encontrar, quem vem aqui se divertir, beijar a boca, bora levantar o copo que eu cheguei, vem, 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 vai! Onde a vida, quer é sempre ter você, e do meu lado, e tudo, eu também sinto amor como você, e o resto só o tempo vai dizer. Você, vossa vida, com você é nota 10, cadê é um gritinho, vá! Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você, o meu sabor é de bis, planta borrisca raiz, o bom mesmo, quem é aviãozeiro e nordestino, levante a mão e faz barulho aí, fala o nome dele, pô! Se quer me ter, eu também tô como você, e do meu lado, e tudo que você sente, adorei seu xixi! Eu também sinto amor como você, e do meu lado, e tudo que você sente, adorei seu xixi! O sushimego é bom demais, adoro amor grande demais, você é especial, possa vir o carnaval, você é nota 10, cadê é um cachorro! Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você, o sabor é de bis, não quer ser raiz, o bom mesmo vai amar e ser feliz! O sushimego é bom demais, adoro amor grande demais, você é especial, possa vir o carnaval, você é nota 10, cadê é um cachorro! Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você, o meu sabor é de bis, planta borrisca raiz, o bom mesmo é avião! Festival expocrata! Xuxa, xuxa! Aqui, moral, beleza! 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 Aqui, moral, beleza!